Bom dia, meu povo. Bom dia, povo. Eu sou a Silvia. Eu, o Alcides. São do Café. Café não, né? Café não. Do canal? Caminhos de Kombi. Pois é, eu tô com tanta fome, gente. Pensei só em café. Isso é fome. Quem nunca trocou as palavras assim, né? Pois é, o que que vamos ter pra hoje, Alcides? Não tem pão. Fazer o quê? E dormimos aonde? Ninguém falou em dormir. Na casa de um colega nosso aqui, de um seguidor do canal aqui. Estamos no momento aonde? Manacapuru. Manacapuru. Amazônia, gente. E a gente tá falando bastante que eles estão dormindo ainda. Não tem pão, gente. Não conhece o bairro. Vou fazer um pão de queijo. Vem comigo nessa receitinha. Como eu faço meu pão de queijo, eu vou usar aqui, olha. O meu forno é pequeno. Esse é porvilho. Eu uso meia-meia porvilho doce com porvilho azedo, gente. Meia-meia? Metade e metade. E já deixou misturado. Ui! Quem faz, faz ao vivo, hein, gente. Olha a sujeira. Vou usar uma xícara de porvilho, olha. Uma xícara de porvilho. Isso. Uma xícara de porvilho. Agora, eu vou colocar aqui, olha. Meia xícara de leite. Coloca aqui na panadinha, olha. Eu faço com leite. A gente faz com água. Você faz da sua preferência, hein. A gente tá com queijo... Não tem queijo curado, a gente deixa o negócio mais... Mais gordinho, né? Ó. E... Uma... Duas... Tá dando pra fumar, senhor? Acho que sim. Três... É três colheres de... É. É. Três colheres de óleo, gente. E aqui eu já coloco... O sal, né, pra ferver junto. Eu vou usar aí, ó. Uma pontinha de colher, uma colher de sobremesa. E essa misturinha eu vou deixar ferver pra escaldar aqui. Daí a gente volta quando escaldar, viu, gente? Isso aí. Então, vamos lá. Minha misturinha ferveu, né, gente? Eu venho aqui, ó. Escaldo o nosso porvilho, ó. Bem escaldadinho. Venho e misturo. Enquanto essa misturinha aqui esfria um pouquinho, pra não cozinhar os ovos, eu vou ralar três fatias de queijo. Eu já estou ralando, né? Três fatias de queijo mussarela. Você usa o queijo da sua preferência. Né? O bom é o queijo Minas. Aí, né, semi-curado. Fica o tradicional pãozinho de queijo mineiro. Mas... Quem não tem que cão, cacau com gato. É isso aí. Vamos esperar esfriar isso aqui. Deixa eu botar o ovo aí, o ovo frita. Né? Tem que tá... Tá quente. Tem que esperar esfriar. Vela o queijo. Carta os ovos. Pois é, com a nossa misturinha já morninha, né? Eu vou colocar aí o equivalente a meia xícara de queijo. Se quiser colocar mais, você coloca, gente. Esse vai do... É o que eu tinha aqui dentro da compra. E o ovo, gente, eu vou colocar um. Se necessitar, eu coloco o ovo. Vamos ver. E eu acho que vai dar bom para o mundo, vai dar bom. O ovo que dá a liga. É. Ó. Fica uma mistura... Colenta, gente. É isso aqui mesmo. Não deu errado. Particularmente, eu acho que eu gosto mais molinho. Com mais um ovo. Ou não. Vou colocar mais um ovo aqui. Para a nossa segurança. Depende muito também da umidade do corvilho, né? Uhum. Isso, ó. Agora, gente. Esse aqui mesmo. Aqui você bate, você pega com a mão. Vamos virar uma massa homogênea daí. Não, não como um bolo. É bem dura, ó. É uma... Eu vou acabar de mexer aqui e daí eu mostro para vocês. Olha a minha batedeira, gente. Tá vendo quando desliga a câmera desse jeito? E fica, ó. Aí ela faz a receita e quando desliga a câmera, ela me bota para trabalhar. O escravo lê, lê, lê. O escravo lê. Vocês não sabem o meia que eu tenho. Gente, brincadeira. Eu não sou assim, tá, velho? Tá meio pesado, ó. E agora eu vou umedecer a mão, né? Ó, já tá bem brilhante a massa. É isso mesmo. Bem brilhante. Agora eu vou fazer as bolinhas, colocar ali e assar aí por meia hora. Por aí. Viu? Olha, com a mão úmida, gente. Eu não passo óleo, não. É a mão úmida de água aqui, ó. Eu modelo... Ele é uma massa liguenta, mas modelo assim mesmo, ó. Porque é assim. Vem arrumadinho, vem modeladinho. Mas quando asso, vocês vão ver que bonitão. Pois que asso, ele fica bonito. Tá vendo, ó? O importante é ele dar liga no meio, não ficar rachado. E olha aqui, ó. Nossa receitinha. Rendeu aí, ó. Quantos será que isso é um pão desse de queijo na padaria? Não sei se... Pão de queijo é vida. Além de ser gostoso com o cafezinho, né? É isso aí. Pão de assado, a gente mostra pra vocês. Eu só queria... A vontade de a gente ter o forninho dentro da Kombi, né? Não tem pão. Rapidinho, você... Pronto. Fiz sumir, vou lavar a louça. Olha o Cis vai apanhar no forno ali, ó. E aí? Bora pra vocês. Vamos ver? Meia hora depois, liguei o forno. Será que tá bom? Meu Deus! Vamos lá. Vamos tomar café na casa dos nossos amigos, né? Vamos levar primeiro um cafezinho, né, gente? Porque... Além de filar, ele pagou um monte de coisa pra gente... Põe a especialidade da casa. Pronta? Pronto, vamos tomar café. Olha quem tá esperando o pão de queijo aqui, ó. Eu quero um pão de queijo. Ficou lisinho, ó. Ficou o craque lá. Ficou bonitinho, né? Claro. Tem que pelo menos saber fazer um pão de queijo. É, claro, né? Misericórdia. E a Silvia, além de comer o pão de queijo, também não quer esse veio. Traça isso aí. Gente, olha aqui, que bonitinho. Isso aqui é uma... Isso aqui, ó. O mundo poderia... Deveria saber o sabor disso aqui, do tucumã. Ele com café... Primeiro não, tá? Já roubei um pouquinho aqui. Você descasca com dificuldade. O ruim é descascar, né? Não... Ô, Nathana, pergunta se o pão de queijo aprovou. E o pão de queijo aprovou? Cara, ótimo. E Laurinha, pão de queijo é gostoso? É? Aí, a Silvia tá só descascando. Só tira a casquinha. Ele, gente... Olha, ele é um... Ele é oleoso, ó. Só a casquinha. Olha, eu não vou descascar tudo que vai demorar, né? Porque eu não tenho a prática, não sou mazunense. Ó. É oleoso. Isso. Um cafezinho. E o café, gente, é um sabor. Os amazonenses comem com farinha, né? E eu já... Eu sou um amazonense, assim, que cheguei agora. Daqui pra lá, quem sabe daqui uns 5 anos, eu costumo, né? Farinha mesmo é só com peixe. Eu amo, viu? Vamos daí. Agora vamos partir pra estrada e vamos pegar um trechinho. E essa bolacha daqui de maracapuru? Bolachinha de maracapuru, ó. De aguissal. Bolachinha de aguissal. Gente, que bolachinha boa. Gostosinha, gostosinha. E vamos pegar a estrada. Já, já a gente mostra a estrada pra vocês. É, isso aí, meu povo. Agora, depois de tomar aquele café gostoso com aquela família. E olha aí, ó. Faça aquele pão de queijo aí, gente. É uma delícia. Que é um com uma receitinha que eu fazia numa padaria. Que eu sou... Eu sou padeira, viu, gente? Muitos não sabiam, mas eu sou padeira. Tô com uma padaria um tempinho aí. Descobrindo o Zoro aí devagarzinho. Vocês vão descobrindo. Né? Eu fiz o pãozinho de queijo. A família adorou. Principalmente a Laurinha, né? Não, Cid, ela saiu ruendo um pão de queijo. Saiu. E lá estão eles no Volare, que é o futuro, a casinha deles. Que ele vai desbravar esse Brasil aí. Né? Pra quem ficou curioso nos últimos vídeos, essa casa não vai ser deles, não nós. Isso, gente. A Laurinha não vai sair, não. Não vai... Não fiquem tristes. É isso aí. Vamos partir aí pra ver que cantinho que a gente vai. É isso aí, meu povo. Estragou a Laurinha de novo? Outro flexível. Outro flexível. Eu até trocadro os dois, só troquei um. A Laurinha vai ficar por aqui, gente. Infelizmente, dói o coração. Mas partiu. Partiu. Vamos deixar ela aqui, vamos de buzum. Ainda bem que tem um restaurante. A Laurinha vai ficar por aqui.